Olá, gente! Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Dali Dicas. E no vídeo de hoje, eu vou dar algumas dicas pra vocês reaproveitar esses galões de maciante. Então, roda a vinheta e vem comigo! Nessa primeira dica, gente, eu vou ensinar vocês a fazer um regador, utilizando essa garrafa. Aí, o que eu fiz? Eu recortei o gargalo, simples, não tem segredo. Aí, eu vou fazer uma demarcação aqui do lado, tá? Eu vou usar uma canetinha pra seguir como guia, tá? Aí, o que eu fiz? Eu circulei na parte de dentro do gargalo, tá bom? E aí, depois que eu circulei, eu recortei essa medida. Tá vendo? Aí fica assim, tá vendo? Aí é só recortar, tá? Eu vou pegar a tesoura, aí eu dei um rasgadinho e depois eu fui recortando do lado. Esse tipo de material, gente, ele é muito fácil de cortar, tá? Porque ele é mais molinho e facilita, né? Olha, aí ele vai ficar assim, tá vendo? Na medida do gargalo. Aí, eu vou pegar o gargalo, pôr na parte de dentro. Aí, ele vai entrar, tipo, na pressão, sabe? Mas é assim mesmo que ele tem que entrar, tá, gente? Aí, você vai encaixando ele, olha. Encaixando ele devagarzinho e vai puxando pra parte do... Dessa rosca, sabe? Ficar bem pra fora, tá vendo? Olha. Aí, ela tem que ficar bem pra fora. Aí, feito isso, você pega a tampinha e rosca, tá? Pra ver se ficou certinho mesmo, pra ver se não tem nenhum problema. Aí, depois que vocês fizeram isso, gente, olha. Tá vendo? Aí, o regador, ele tá quase pronto. Muito simples, né? Aí, gente, essa é uma opção. Se vocês quiserem marcar, igual eu tô fazendo aqui, pra você saber mais ou menos aonde vai ficar os furinhos pra água sair, é uma dica. Mas, se você quiser fazer pelo olho também, super funciona também, sabe? Aí, o que eu vou fazer? Aqui, gente, eu tô usando um ferro de solda. Mas, também, se você não tiver, você pode usar um prego ou um clip, sabe? E esquentar na boca do fogão, a beiradinha, e ir espetando, assim, porque super fura, sabe? Aí, é só furar, seguindo os guias direitinho, igual eu tô fazendo aqui. E ele vai ficar assim, com as beiradinhas. Aí, na hora que secar, é só você dar uma raspadinha, assim, que esses pedacinhos que ficou meio queimadinhos, vai sair. Agora, vamos testar, pra ver se funciona mesmo. Ó, aqui eu tô enchendo aqui, eu vou... O ideal, gente, é você encher até mais ou menos um... Essa bordinha aqui, tá bom? Pra não vazar. E agora, vamos lá, gente. Vamos testar. Ó, eu tô aqui com a mão esquerda. Olha, aparentemente, tá funcionando super bem. Eu vou segurar ele do lado direito, só pra mostrar pra vocês, que eu tenho mais firmeza. Olha, gente. Olha só como é que ele funciona. Então, eu acho que deu super certo, né? Não deixa de deixar seu like aqui. Agora, vamos para a próxima dica, gente. Ainda com galão de 5 litros, tá, gente? De amaciante. O que eu vou fazer? Nessa parte aqui da alça, eu vou fazer uma demarcação aqui, olha. Mais ou menos, tá vendo? Não precisa ser perfeito, não. E aqui na parte de cima, você vai pegar perto aqui do gargalo, tá vendo? E vai fazer o meio arredondado, olha. Do jeito que eu tô mostrando pra vocês. E aí, vai ficar assim, mais ou menos, tá vendo? Aí, depois, você vai recortar, tá? E depois que você recortou, gente, aí você vai reservar aquela outra parte que ficou, tá? Que eu vou dar a próxima dica pra vocês. E a pazinha fica assim, mais ou menos. Aí, depois, você vem aqui com a tesoura. E vai tirando essas abinhas, assim, sabe? Fazendo acabamento, tá vendo? E aqui, olha. Esse lado de cá também. Aí, vai fazendo acabamento conforme gosto de vocês, tá, gente? Aí, pronto, gente. Olha. Essa pazinha muito fofinha também. Aí, vira uma pazinha super fofinha, tá vendo, gente? Aí, serve pra horta, enfim, sabe? Ou pra criança brincar também, na areia. Agora, gente, com essa parte, eu resolvi fazer um porta-sacola, gente, de armário. Olha só, eu vou mostrar pra vocês. Aí, o que eu fiz? Basicamente, eu só coloquei as sacolas aí, né? Nada demais. Mas, é uma dica super útil que evita a gente fazer essas bagunças com a sacola, né? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei a sacola, essa parte aqui. Eu só tirar o rótulo, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que funciona agora. Olha, gente, tô aqui no armário, eu vou mostrar pra vocês como que funciona, tá vendo? Aí, essa parte aqui de baixo, tá vendo? Serve como a parte que é onde a gente vai tirar as sacolas, tá vendo? É o puxador, né? Aí, aqui, ó. Olha lá. Tô puxando e tá saindo a sacola, tá vendo? E aí, gente, ele coube direitinho dentro do meu armário. É, aqui, olha. Questão da prateleira. E super funciona, sabe, gente? Eu achei muito legal. Espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar essas dicas que eu acabei de dar, tá? E se você for novo por aqui, já aproveita já. Se inscreva aqui no canal. Vai deixando seu like. Comenta aqui embaixo também qual a dica que vocês gostaram mais. E compartilha também esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Pra dar essas dicas de inspirações também do dia a dia, tá? Um beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau! 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 Obrigado.